Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 18 da nossa leitura da Bíblia em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 19 ao 21 do livro de Gênesis. Vamos à leitura? Capítulo 19. Ló recebe em sua casa os dois anjos. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, ainda a seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes, Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete e fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram, Onde estão os homens que a noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse, Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho duas filhas virgens, eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram, Retira-te daí. E acrescentaram, Só ele é estrangeiro. Veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então, disseram os homens a Ló, Tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quando tens na cidade, faz-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então, saiu Ló e falou aos seus gênios, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levar fora, disse um deles, livra-te, salva tua vida, não olhe para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu, Eis que o teu servo achou mercê diante de ti e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá, porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apresta-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. A destruição de Sodoma e Gomorra Saia o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover em chofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades, eu que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Tendo-se levantado Abraão de madrugada, foi para o lugar onde estiveram na presença do Senhor. E olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como a fumarada de uma fornalha. Ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quando subverteu as cidades em que Ló habitara. A origem dos Moabitas e dos Amonitas. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então, a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho e não há homem na terra que vem unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façam-no beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita a mais nova, deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim, as duas filhas de Eló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe, é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e se chamou Ben-Ami, é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. Capítulo 20 Abraão e Sara peregrinam em Gerar. Partindo Abraão dali para a terra de Negebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído, por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse a minha irmã? E ela também me disse, ele é meu irmão, com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso, daí eu ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe arrestituíres, sabe que certamente morrerás. Tu é tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas estas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Então, chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão, que estavas pensando para fazer destal coisas? Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa do meu pai, eu disse a ela, este favor me farás em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão, será isso compensação por tudo o quanto se deu contigo, e perante todos estás justificada. E orando a Abraão, sarou Deus a Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Capítulo 21 O Nascimento de Isaac Visitou o Senhor a Sara, como lhe disseram, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz, pôs Abraão o nome de Isaac. Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando este era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos quando lhe nasceu Isaac, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Agar no deserto Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara, que é o filho de Agar a egípcia, o qual ela dera a luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso, muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isto mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada tomou pão em um odre de água, polo às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabada a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e afastando-se foi sentar-se de fronte. A distância deu um tiro de arco, porque dizia, assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber a um rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Paran e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficó, comandante de seu exército, disseram a Abraão, Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui por Deus que me não mentirás, nem a meu filho, nem a meu neto, e sim que usarás comigo e com a terra em que tens habitado daquela mesma bondade com que eu te tratei. Respondeu Abraão, juro. Nada obstante, Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste me haviam tomado à força. Respondeu-lhe Abimeleque, não sei quem terá feito isso, também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar disso, senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e deu-os a Abimeleque e fizeram ambos uma aliança. Pôs Abraão à parte sete cordeiras de rebanho. Perguntou Abimeleque a Abraão, que significam as sete cordeiras que puseste à parte? Respondeu Abraão, receberás de minhas mãos as sete cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ali juraram eles ambos. Assim, fizeram aliança em Berseba. Levantaram-se Abimeleque e Ficó, comandante de seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão Tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor Deus Eterno. E foi Abraão por muito tempo morador na terra dos filisteus. Encerramos por hoje. Amanhã tem mais. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até amanhã.